Boa noite. Um estudo da Federação das Indústrias, Fiesc, mostra que são necessários 320 milhões de reais para desafogar e melhorar as condições de segurança na BR-282, rodovia catarinense que vai de Florianópolis até Paraíso, na divisa com a Argentina. O trabalho mostra que a capacidade de tráfego da rodovia pode ser caracterizada como em fase de esgotamento. O trabalho avaliou os 665 quilômetros da rodovia. O estudo sugere a implantação de terceiras faixas, readequação de trevos de acesso, restauração de pavimentos, melhoria da sinalização e o aumento do efetivo de equipamentos da Polícia Rodoviária Federal. Mais notícias a partir das 7h25 aqui no Redação News. Redação News.